E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Deixa eu falar uma coisa que eu acredito que você vai se identificar. Eu amo as coisas do nosso Amazonas, de verdade, viu? Eu amo a nossa música, a culinária, com aquelas comidas de rua, as feiras, os nossos xisca-boquinhos, os peixes. Enfim, eu amo a nossa cultura e tudo que é tradicional. Mas tem uma coisa que eu curto demais e que é aqui da nossa terra. Ele aqui, olha, é o Guaraná Tuxaua, 100% Guaraná do Amazonas. O Tuxaua combina com tudo que é nosso. Vai bem no almoço, em família, aquele domingo, aquele tambaqui assado, ou no lanche da tarde com o xisca-boquinhos. E combina até com aquele passeio na orla da Ponta Negra. Já imaginou aquele pôr do sol? Chibata! É, mais ou menos por aí. Tuxaua mais delícias da nossa terra. Guaraná se bebe assim. E Tuxaua possui dois sabores. O tradicional mais escuro e encorpado, o champ, esse que eu estou segurando aqui na minha mão, que é mais claro e suave. E você encontra o tradicional nas embalagens PET 2 litros, 1,5 litro. Olha aqueles aqui, olha. PET 2 litros, 1,5 litro e 250 ml. E o champ, PET 2 litros, 1,5 litro, 250 ml e lata de 350 ml. E você encontra nos melhores mercadinhos do seu bairro, supermercados, naquelas tabernas Tuxaua. Guaraná se bebe assim. Saborei o seu, sabe por quê? Hum, eu já garanti o meu. Toma aqui essa garrafa pra mim. Obrigada, gente. Olha, são 11 horas e 54 minutos. Quem vem agora trazer um super recado pra gente, lá da Tropical Multilojas, que é época de Black Friday, sabe que o Black Friday está invadindo a cidade. É o Emerson, o nosso Minuto Oferta. Roda pra mim. Olá, gente. Pois é, sexta-feira, fria, né? Que fria que nada. Nós estamos aqui, sabe onde? No Via Norte, no Shopping Via Norte, na loja Tropical Multiloja, com muitas ofertas. Olha o tamanho dessa loja pra você comprar tudo aquilo que você precisa pra sua casa em um só lugar. Esqueça tudo que você já ouviu por aí, que aqui, ó, é o menor preço, é a facilidade, é a promoção. E também o Peterson tá aqui pra falar de ofertas nesse Black Friday. E vamos de oferta, meu querido. A loja fica aberta até que horas hoje? Até as 11. Até as 11 da noite? Até as 11 da noite. 23 horas de muitas ofertas e promoções, vamos falar desse produto aqui. É, esse produto hoje tá na promoção do Black Friday, né? Tá de R$ 9,90, apenas R$ 9,90. R$ 9,90 pra você aproveitar e vir comprar. E também temos essa linda, maravilhosa jarra com aquele suco deliciosíssimo aí na sua casa, linda, né? Pois é, essa jarra está na promoção. Também tá na promoção, apenas R$ 19,90. E mais, olha só essa caixa aqui, telespectador. Dá uma olhadinha, final de semana, combina, né? Tem o vermelho, tem o azul, tem o amarelo pra você colocar na mala do seu carro, pra você levar aquela bebida, né? Pro final de semana, tá quanto? Tá apenas R$ 49,90. R$ 49,90? R$ 49,90. Tá barato demais, viu? Então vem pra cá, você também. Sabe onde? Via Norte, aqui ó, na importadora, na Tropical Multiloja, com muitas ofertas e promoções. Perterson, forma de pagamento? Três vezes sem juros. Aceita cartões? Todos os cartões. Então pronto, o que você tá esperando? Vem pra cá, você também. Agora é o seguinte, gente. Eu vou, mas eu volto daqui a pouquinho com muitas ofertas aqui da loja Tropical Multiloja, diretamente aqui do Shopping Via Norte. Aqui é o seu lugar de compras. Vem pra cá. Minha gente, como eu adoro isso. Como eu adoro. Adoro essa época natalina, adoro esses enfeites, adoro tudo isso. E o bom do Tropical Multiloja é que você encontra tudo isso. Encontra os enfeites, encontra a tupperware, encontra a decoração natalina, encontra prato natalino, um xícara, tudo isso. Já tô ansiosa esperando por você entrar de novo, viu, Emerson? Eu quero ver o que tem dentro da loja. Entre e passeia por aí. 11 horas e 56 minutos. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Diretor, hoje é mesmo. Alô? Falou. De onde é que você tá falando? Aqui do Cidadão 10. Você quer se identificar? Não quer se identificar? Não tem problema. Não precisa se identificar. Aqui é igual 181. Qual é a reclamação? Qual é a denúncia aí do Cidadão 10? Ô, Márcia, aqui nós temos um problema sério com a invasão por trás do conjunto Cidadão 10. Então, aqui eles fizeram os barracos, mas não fizeram a cota deles. Então, o que que está acontecendo? Eles estão fazendo suas necessidades nos sacos e simplesmente jogam aqui no final da rua, coletora 1. E os moradores perto, tá horrível. Eu passo lá de carro e a gente espanta até os bichos, é urubu, cachorro, e é horrível. Os moradores ali de perto sofrem muito. Olha, muito obrigada pela sua participação. Diretor, pega a ligação aí da telespectadora. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Esse é o grande problema das invasões. As invasões, quando o poder público deixa que elas perdurem, acabam virando bairros desorganizados, sem saneamento básico, bairros proliferadores de doenças e problemas para os bairros adjacentes que foram organizados. Esse é o grande problema das invasões. Então, é imprescindível que a gente faça uma denúncia, que se faça uma denúncia para que o Ministério Público investigue, para saber direitinho de quem é esse terreno e faça a devida reintegração. Não é assim que se constrói casa, de forma desorganizada. 11 horas e 58 minutos, cadê a sirene Gesiel? Olha essa notícia que eu vou trazer pra você. Um homem foi assassinado com 18 facadas no Morro da Liberdade, na Zona Sul. Os suspeitos foram presos em flagrante, limpando o local do crime, escondendo os vestígios do crime cometido. Quem traz os detalhes pra gente é o Luiz Rodrigues, aqui na tela. Luiz? É isso mesmo, Márcia. Era por volta de 3h30 da madrugada, quando o corpo de Adam Sena da Silva, de 37 anos, foi encontrado na rua Santa Clara, aqui no Morro da Liberdade. Policiais se deslocaram até o local e constataram que ele estava morto. No corpo, marca de 18 facadas. Aí os policiais encontraram vestígios de sangue vindo de uma residência aqui no local. Um desses policiais pulou o muro e constatou que em uma das kitnets que estavam aqui próximas, que era a casa onde o Adam Sena morava, estava o Jean Carlos Moreira Pantoja. Ele estava ali terminando de limpar o local do crime. Foi quando os policiais deram voz de prisão por perceberem sangue ali no local e também na cama. E foi quando entraram no quarto. E lá no quarto estava escondido o Jefferson da Silva Queiroz, que resistiu à prisão e lutou com um dos policiais. Rapidamente eles conseguiram imobilizar os dois e conseguiram dar voz de prisão. Eles foram levados até a prisão, até a delegacia, onde confessaram o crime e disseram também que eles estavam ali para utilizar drogas junto com a vítima. Eles teriam premeditado o crime. Vale ressaltar que o Jean Carlos Moreira já tem passagens pela polícia por roubo, assalto e utilizava também tornozeleira eletrônica. E já Jefferson da Silva também tinha passagem por furto. Aqui no local a família não quis conversar nada, não quis entrar em mais detalhes sobre a situação. O que vale ressaltar é que agora eles já foram presos, foram encaminhados para a delegacia especializada em homicídios e sequestros. E aí após a investigação, após conversarem com ele, a polícia vai apresentar cada um deles para a imprensa. Nós voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. Mais uma vez drogas, né? Mais uma vez crimes cometidos por causa das drogas. Bandidos invadiram uma vidraçaria no São Francisco, zona sul de Manaus. Na ação, um homem ficou ferido e uma mulher foi feita refém. Um assaltante foi preso e os demais conseguiram fugir. Quem acompanhou tudo isso e traz os detalhes para a gente é Gabriela Moreno. Roda para mim. Foi por volta das duas da tarde. Segundo testemunhas, um homem invadiu esta vidraçaria enquanto outros dois comparsas aguardavam do lado de fora. Celulares de clientes e funcionários foram roubados. Essa vítima, que não quis ser identificada, foi agredida por um dos assaltantes. Ele chegou a apontarmos para a gente e ele viu que não tinha como entrar no caixa e começou a agredir a gente. Principalmente eu porque estava ali na frente. E aí ficou agredindo, agredindo, pedindo que tinha rádio, alguma coisa do tipo e a gente não falava nada. E aí ele ficou agredido a gente. Chegou a levar o celular de duas pedras, vendedoras. E a menina que levou o celular ficou estressada e correu atrás dele e eu corri atrás dele também junto com ela. Aí a gente chegou a ir para o chão com ele, só que o outro atirou para cima da gente e acabou correndo. Esse fornecedor, que estava no local, teve a chave do veículo roubada. Os bandidos tentaram fugir usando o carro dele. Eles só pediram a chave do carro, celular, pegaram o celular do bolso, carteira. Aí tentaram abrir o carro, mas só tentaram, estava todo mundo deitado. Aí ele tirando as coisas, o que estava com a pistola, deitou a gente tudinho. Inclusive ele botou aqui na minha cabeça a pistola, engatilhou, ficou todo mundo nervoso. Calma, calma, a gente calmou eles, tirou os pertentes tudo da gente. Aí foi embora correndo, levou, diz um pessoal que eu não vi, né, que tinha uma fronteira preta aí, dando apoio para eles. A polícia conseguiu prender um dos assaltantes. Já os comparsas conseguiram fugir, se escondendo entre as casas, segundo testemunhas. Segundo a polícia, o suspeito preso estava armado com uma escopeta caseira. Ele foi encaminhado ao 24º Distrito Policial, no centro de Manaus. Um preso entrega os demais, né? Basta só um preso. 12 horas e 2 minutos. Olha essa notícia que eu vou trazer para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Mais de 100 mil cartões, passa fácil, foram bloqueados aqui em Manaus. E sabe qual é a suspeita? Que eles estão sendo usados de forma irregular. E isso foi exaustivamente batido aqui quando foi implementado. Se usar de forma irregular, vai ter o cartão bloqueado. Vamos acompanhar na reportagem. O sistema de fiscalização por biometria facial das empresas de transporte de passageiros foi autorizado através de uma portaria da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Com o cartão, as pessoas com deficiência têm o benefício da gratuidade e os estudantes pagam meia passagem. Segundo o Sinetran, atualmente 23 mil usuários utilizam o benefício. Mesmo assim, muita gente ainda faz uso indevido do cartão. Antes de entrar em vigor, foram realizadas apurações específicas durante seis meses para identificar as fraudes. Durante esse tempo, o sistema teve uma redução nas irregularidades. Mesmo com a redução dos casos, muita gente utiliza de forma irregular o cartão. O uso indevido causa um impacto no sistema e prejudica os usuários que pagam a passagem integral. Só este ano foram mais de 30 mil cartões bloqueados e quase 100 mil durante os três anos de fiscalização. O Sinetran possui um banco de dados com fotos de todos os usuários que utilizam o benefício. É através dessa lista que é feita uma triagem para analisar a fraude. É feita a comparação entre o que nós temos cadastrado e a pessoa que passou pelo validador, pela catraca do ônibus. Havendo uma similaridade entre o que nós temos e a pessoa que passou na catraca de 50%, o sistema entende que é a mesma pessoa, que é a pessoa dona do cartão que está usando. Se for abaixo disso, o sistema vai jogar para uma listagem que é feita uma triagem manualmente. As irregularidades representam um prejuízo grande porque aumentam o custo operacional e acabam interferindo no valor da passagem. Atualmente, 448 mil cartões estão sendo fiscalizados. O beneficiário que fizer o uso irregular três vezes pode ter o passa-fácil suspenso. E o usuário que tiver o benefício bloqueado deve ir até o Sinetran e assinar um termo. Caso a irregularidade continue, o beneficiário pode ficar até seis meses sem o cartão. Só para lembrar que quem usa de forma irregular esse benefício está trazendo prejuízo para os empresários. Prejuízo para os empresários, que a gente aqui não vai cacetar também a vida inteira. Prejuízo para os empresários significa menos investimento no transporte coletivo. Então não dá para conceder um benefício e todo mundo querer abusar desse benefício de forma irregular. Aí acontece o que? Ônibus ruim, estragado e passagem mais cara. 12 horas e 5 minutos, vamos para Parintins? Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Parintins interditam a rua Celso Nacaute. A rua corre risco de desmoronamento, desabamento. O Tadeu de Souza está nesse momento lá na orla do município e traz os detalhes para a gente. Tadeu. Alô Márcia, alô amigos do Agora. Márcia, nós estamos aqui na rua Celso Nacaute, no bairro de Santa Clara, na zona leste da cidade de Parintins. Esta é a rua que foi interditada ontem pela Defesa Civil Estadual, pela Defesa Civil Municipal e pela Unidade do Corpo de Bombeiros. Por que aconteceu a interdição? Por causa de rachaduras que a rua apresentou, aumentando o risco de desbarrancamento neste trecho da cidade. Esta é uma rua estratégica, Márcia, porque esta rua liga o matadouro frigorífico com o centro da cidade e as marinas. Toda a área de marinas aqui de Parintins está localizada neste bairro. Os donos de lança têm que passar por esta rua e agora, é claro, com essa situação criou-se um complicador para essas pessoas. E quem conversa conosco agora aqui é Samuel Reis, ele é o coordenador da Defesa Civil Municipal. Samuel, que providências estão sendo tomadas em relação a este problema? A provisão é realmente ter um desvio provisório, porque você falou que essa realmente é uma via muito importante. Todas as embarcações que vêm da Vila Amazônia e de outras comunidades da Gleba Vila Amazônia aqui. Então, nós queremos que a população saiba que este é um trabalho coletivo, de interesse coletivo, não individual. Obrigado. Aqui é o coordenador da Defesa Civil. O desvio provisório é neste terreno, nesta área que o Isel Pimentel está mostrando para o nosso telespectador. Um terreno que passa aqui, bem próximo, é propriedade particular, a prefeitura naturalmente deve comprar. A gente vai trazer mais informações acerca deste problema aqui, logo mais no Jornal em Tempo. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. A gente aproveita que o Tadeu estava trazendo informações ali da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros lá de Parintins. E vamos aqui na nossa capital, porque a chuva está bem forte desde as primeiras horas da manhã de hoje. E essa forte chuva acabou ocasionando duas ocorrências, que foram registradas pela Defesa Civil aqui da cidade. Um desabamento parcial de laje na rua 15 de novembro, no bairro Petrópolis, aqui na Zona Sul. E um alagamento na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A Defesa realizou a vistoria lá no local, somente foram constatados danos materiais sem feridos, graças a Deus. Está aí as informações, as imagens que você acompanha, são as imagens ali do desabamento da laje. Você está vendo aí, olha, que a laje quebrou, é claro, a gente está vendo nas imagens aí. A Defesa Civil lá fazendo os primeiros atendimentos com as pessoas dessa casa. E a gente está vendo, foi 10 horas, foi lá no Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, a gente está trazendo as imagens. E você está acompanhando imagens da forte chuva que caiu na cidade. Começou o inverno, daí para pior, infelizmente, porque a chuva daqui não é brincadeira não. Vamos para o intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente volta.